Oi gente, nós estamos chegando na Páscoa, que é um período que todo mundo consome chocolate e eu queria falar para vocês do meu projeto, o projeto PL 93 de 2015, que é um projeto que obriga a fabricação do chocolate de um mínimo de 35% de amêndoa de cacau. Há três razões para isso. A primeira é que com esse percentual de 35% de amêndoa de cacau no chocolate nós entramos no padrão do mercado internacional e podemos competir nesse mercado, exportar o nosso chocolate com uma competitividade maior. O segundo é que ele dá mais qualidade, mais sabor ao chocolate e isso é uma proteção à sua saúde. E o terceiro aspecto é que ao garantir que na embalagem do chocolate a gente tenha definido qual o percentual de cacau que compõe aquele chocolate, nós estamos garantindo o direito legítimo do consumidor brasileiro e de todo o consumidor do mundo. Portanto, nós na Bahia especialmente, que somos os maiores produtores de cacau, que já tivemos um tempo em que vivíamos da monocultura do cacau, sabemos que hoje é necessário agregar valor econômico a esta produção de cacau. Agregar valor econômico à produção do cacau da Bahia. Portanto, apoia-se nosso projeto. Um projeto que garante 35% de amêndoa de cacau no chocolate. Feliz Páscoa com um chocolate de qualidade.